Bom, nós temos a minha direita, Tiziano Osório, que vai falar de cinema, e curiosamente, na esquerda, Kim Kataguiro, que me deixa até um pouco confusa nesse tempo. Então, Tiziano, tem 30 segundos, porque o Kim tá aqui, nosso convidado. O que é que tu vai indicar? Pode indicar pro Kim também. Posso não indicar, na verdade? Pode, eu tenho, o Potter gosta disso, né? Não vejo. Eu fui ver Star Wars, Ascensão Skywalker, né? É interessante que tem um aviso na bilheteria, e também quando a gente entra no cinema, falando sobre as luzes piscantes, que podem causar desconforto pra quem tem epilepsia, ou algum tipo de fotossensibilidade. Podia ter outros tipos de avisos também na entrada do cinema, né? Dizer que o filme é ruim. Ah, o filme é ruim? É, muito ruim, né? Claro que eu sou um pouquinho suspeito que eu não sou um grande fã da saga, mas eu tenho visto vários amigos meus que são fãs da saga, dizendo que estão decepcionados com o filme, né? É um filme muito cansativo. Olha, aqui é fã de Star Wars, né? Agora ralou. Agora que eu me lembrei que é fã de Star Wars. Eu ia falar já, que é muito, você tá sendo generoso. É horrível, amor de Deus. Parece um videogame, né? Não, peraí, peraí. Não, 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 quis dizer no sentido da ação. Videogame é a coisa boa. Não, no sentido da ação, né? O que eu escrevi na minha coluna, assim, ele intercala entre as cenas de ação uns diálogos muito bregas, né? Que parecem de telenovelha mexicana, né? É superficial, é maniqueísta, transforma Star Wars numa luta do bem contra o mal. Quando a primeira trilogia é muito mais complexa, o Anakin nunca foi uma pessoa ruim. Ele tinha um conflito ali do filho dele morrer e ter o lado negro da força puxando ele pra ele. Tem aquele conflito de ou ele vai pro lado negro e o filho dele vive, ou não, o filho dele morre, mas ele continua sendo um Jedi. E aí, até o final, ele tem um conflito com o Luke e tal. E nessa segunda trilogia, primeiro, que do nada um Stormtrooper pega um sabre de luz e começa a usar. Sem midi-clória no sangue, sem ter a força, sem nada, do nada ele consegue utilizar um sabre de luz. Quem não tem a força não conseguiria nem segurar um sabre de luz. E depois, que é uma história muito superficial, você não tem o conflito. Qual que é o grande conflito da protagonista? O que que ela tem que superar? O que que ela tem que passar? É assim, foi uma tentativa da Disney fazer uma saga do herói meio mal construída ali na segunda trilogia. E não tem uma luta decente nos três filmes de sabre de luz. Não tem uma luta decente até o final. Gente, acabou Star Wars. Tem três, quatro duelos assim que são repetitivos. Até o final. Nós vamos até 56, Augusto? Crítico de cinema ou Kim Kataguiri? Não, Kim Kataguiri ia se respeitar agora. Não, eu sou crítico de Star Wars. Agora o povo que estava bravo comigo porque já falou mal do Bolsonaro, agora vai ficar bravo comigo porque o MBL está aqui. Eu estou acostumada já, né? Que o pessoal... Dizendo, querido, obrigada, viu? Mais lá em gauchazh.com. O que que tu veio fazer? Tu não pode, né? Que o senhor é deputado federal. O que que o senhor veio fazer aqui? Perdão. Não, pode falar. Chamar tu, tal. Você também, se você quiser usar você também. Ah, mas eu deputado federal. Tá de camiseta aqui, Davi, mas o deputado federal que vem ao estúdio é sempre um prazer receber. Hoje vai ser a sessão de autógrafos aqui do segundo livro que estou lançando, que é como um grupo de desajustados derrubou o presidente, o MBL é a origem. Já já chega em Porto Alegre também o Renan Santos, que escreveu o livro junto comigo e nós estaremos ali às 19 horas, acho que no shopping, João Pessoa, né? Ah, sim, aqui pertinho. Aqui pertinho. MBL, já com quanto tempo de formação? Quatro anos. Quatro anos. Passamos pela derrubada do governo de Dilma Rousseff. Quatro, não, aliás. Cinco. Cinco? Cinco anos. É igual o timeline, então, nós temos todos juntos. Caiu Dilma Rousseff, veio Michel Temer, veio Bolsonaro, o MBL participou ativamente da derrubada do governo PT e depois foi muito criticado pelos bolsonaristas, né? Houve um conflito porque achavam que o MBL tinha que fazer esse apoio incondicional. Que balanço dá pra fazer aqui? Exatamente isso. E o livro, ele pega a trajetória ali até o governo Temer e muito mais do que só um retrato jornalístico, porque se as pessoas quiserem saber o que aconteceu durante o impeachment, é só ler matéria de jornal. É um romance, digamos assim, é contado em primeira pessoa, tem um capítulo escrito por mim e outro capítulo escrito pelo Renan, como a gente conheceu, o que a gente estava sentindo, como era o nosso relacionamento com a nossa família, o que a gente achava um do outro e é interessante ver como a maior parte das primeiras impressões de quando nós nos conhecemos foram negativas, né? Eu, quando conheci o Renan, por exemplo, foi numa chupada liberal e ele estava... Aqui teve, no Rio Grande do Sul, o deputado Fábio Oster. Estava com a camiseta toda aberta, assim, com os pelos caindo em cima do chope, assim, olhando, assim, falava, meu Deus, que cara horroroso, que negócio é esse? Falando que política é botar a mão na lama. Aí eu, com 17 anos de idade, falando, não, credo, não quero colocar a mão na lama. Então, tem essa perspectiva interessante. E aí, hoje, né, tem essa virada que você colocou, que você tinha aí a expectativa de bolsonaristas de que a gente fosse fazer um apoio incondicional, sendo que a gente deixou claro no segundo turno que o nosso apoio era um voto útil contra o PT, que a gente acreditava ser, que, aliás, em eleição majoritária, geralmente é a escolha pelo menos pior, né? E foi o que a gente fez e sempre deixou claro isso. Um minuto, Davi. É que a gente vê, assim, até hoje nós abrimos o programa falando de uma manifestação do Bolsonaro, a respeito ali de, sei lá, um repórter, tem cara de homossexual, não sei o quê, ou coisa que o vale. E a gente vê também manifestações do Olavo de Carvalho, sempre repetindo palavrões e tal, esse tipo de coisa. Essa, essa, existem duas direitas no Brasil, existe uma direita mais refinada, digamos assim, que vocês representam, e outra mais grosseira, que é essa representada pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores? Não, existem dezenas de direitas, né? Acho que não dá pra gente dividir só em dois campos, aliás, geralmente no imaginário popular a esquerda é um negócio só, a direita é um negócio só e é uma coisa completamente diferente. Você tem liberais, você tem conservadores, você tem anarcocapitalistas, que as pessoas acham que o capitalismo funcionaria sem o Estado, você tem libertários, enfim, você tem diversas correntes distintas. Eu acho que a MBL representa uma direita liberal, republicana, democrática, de certa maneira se opõe ao Bolsonaro no discurso da defesa dele da ditadura militar, por exemplo, do discurso dele de demonização da política, do discurso dele de nacionalista, também protecionista, o Bolsonaro, por mais que tenha medidas liberais por causa do Ministério da Economia, é uma pessoa mais estatizante, é uma pessoa que não defende as privatizações dos Correios, da Petrobras, Banco do Brasil e etc. E é uma pessoa que também não tem muito apreço por instituições democráticas, incluindo a imprensa, né? E o MBL tem, critica a imprensa, tem seus embates... Seu tempo acabou, candidato? Ó, acabou o tempo, tem seus embates com a imprensa, mas depende da sua existência. Querido, obrigada por vir, a gente recebeu o Kim no finalzinho, porque ele acabou de chegar aí, ele fez a gentileza de vir direto do aeroporto pra cá, muito obrigada, seja bem-vindo sempre, tá? Eu que agradeço, tá com saudades, já. É, verdade, fazia tempo que tu não vinha aqui, 10... O senhor, 10h57, tchau, Davi, beijo pra ti. Beijo. Tchau, gente. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Letiouro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.